Olha, nós vamos mostrar agora o professor Léo Maceió. A semana passada mostramos o trabalho coletivo que eles envolvem no Arena, no Ação Livre. Agora, vocês vão ver agora uma preparação específica para goleiro e atacantes. Veja. Estar em campo para eles é mais que apenas um exercício físico e mental. É uma terapia. É liberar o estresse do dia, é um respiro no meio da pandemia. O treino está sendo muito bom, né? Retornou, eu sempre fui atleta, amador, sempre joguei bola, mas o condicionamento físico aqui é totalmente diferente. É um treino totalmente puxado, voltado mesmo ao condicionamento do atleta, o fundamento de base do futebol. Então, estou sentindo muita diferença, principalmente nessa época que a gente não está conseguindo treinar com total foco, a ansiedade está muito alta. Então, isso está melhorando muito a gente. O treino individual também acontece no futebol, com a organização e os cuidados necessários. É, esse treino eu comecei dando no ano passado, né? Com a pandemia. Já era uma coisa que eu pensava quando eu parasse de jogar futebol. E aí, como eu sempre treinava e postava alguns vídeos meus treinando, alguns amigos meus começaram a pedir para fazer esse treinamento. Então, surgiu a ideia de eu montar o meu próprio projeto em relação a esse treinamento particular de futebol. Porque eu tenho tantos amigos meus que são profissionais, que estão às vezes em Maceió parados, esperando um outro contrato para um clube. Como também tenho amigos que são amadores, que jogam o seu futebol no final de semana, que me pedem pedido também. Então, foi uma ideia que eu tive e que graças a Deus está dando muito certo. Para quem pensa que é fácil, não se engane. Por aqui, o suor é de verdade. Não é apenas um simples bate-bola. O treino é pesado. Não, tem nada fácil. Todo mundo pergunta se é um bate-bola, uma peladazinha. Eu digo que não é isso, não. Tem que vir preparar, tem que estar bem condicionado para vir aqui e fazer bem bonito mesmo. E aqui a gente relaxa, né? Mexe com o comparto mental, brinca, sua, se esforça, esquece um pouquinho dos problemas. Então, isso está sendo fundamental para todo mundo. Quem puder comparecer para ver como é o treino, para perceber essa diferença, vai ser muito bom. O professor planeja os treinamentos de acordo com cada atleta, sendo amador ou profissional, criança ou adulto. E isso, nós temos aula particular, tanto com os adultos, com aqueles que têm voltado para o alto rendimento, né? São atletas profissionais que estão em busca de algum novo clube ou que estão em Maceió, em Maceió só de férias. Como também para as crianças que têm o sonho de se tornar um jogador, que precisam melhorar os fundamentos. E também para aquele que só bate a sua pelada no final de semana. Ele que tem o desejo de manter a forma, de estar treinando, de estar melhorando o condicionamento físico. Então, nada melhor do que fazer um treinamento de futebol com bola e aí ele agrega tudo o que ele está pensando em fazer. A gente faz o alongamento antes, né? Depois a gente faz o trabalho do core, que é todo o fortalecimento do centro do corpo, que é super importante hoje em dia. Depois dessa parte, a gente faz um trabalho de fundamento com bola, uma parte física. E aí a gente varia. Tem o trabalho de finalização, tem o trabalho de cabeceio. Todo o trabalho específico do campo, do futebol, a gente traz para esse treinamento. E aí que é de um ganho muito grande para o atleta, né? Mesmo a gente já explicando, tanto o atleta de alto rendimento, como aquele só que joga a sua pelada no final de semana. Quando a gente está falando da questão da saúde, da questão de cuidar da saúde, a gente está falando da saúde mental, a gente está falando da saúde na estética, em tudo, né? Então, se você está fazendo atividade física regularmente, e aí mais prazerosa, que é de uma forma com bola, né? Treinamento com futebol, que é a paixão nacional. Isso agrega demais e eu acho que vai crescer muito isso aqui. Eu tenho outros amigos que já começaram a fazer esse trabalho e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Nós vamos mostrar para você agora o idealizador de um grande projeto de boxe, o Nocaute. Veja. O projeto Nocaute existe há oito anos e atende 38 meninos e meninas aqui da comunidade do Tabuleiro dos Martins. E no boxe eles aprendem técnicas e que poderão aplicar nas competições onde irão representar a Lagoas no Brasil e no mundo. É o caso do José Diego, de apenas 18 anos. Ele tem treinado duro e um dos seus sonhos é disputar competições nacionais e internacionais. A próxima competição será no segundo semestre em São Paulo e ele busca apoio financeiro para poder viajar e representar a Lagoas. Sempre foi meu sonho ser um lutador. Não importava o que fosse. Eu sempre queria ser o campeão de alguma coisa. Então, treinava antes, não tinha condições. Aí treinava em instituições, por aí, pelas favelas, pelas periferias. E eu descobri o projeto Nocaute, que foi através de um ex-professor meu, que eu estava meio sem tempo. Aí eu perguntei para ele um local que treinasse de graça e que fosse pela noite. Entendeu? Aí ele me mostrou. Aí eu conheci o Messias, conheci a galera do projeto e é isso. A única menina no grupo de mais de 38 alunos, a Tauane, tem mostrado desenvoltura durante o treinamento. Além de aprender mais sobre o esporte, ela busca incentivar outras jovens a praticar boxe. O professor fez a equipe, acho que uns 4 para 3 anos. Eu não sei dar certo quanto tempo o professor criou a equipe, mas só tinha menino no início mesmo. Na verdade, minha irmã, ela foi a primeira menina que entrou na equipe, mas ela teve que sair e aí eu entrei. E agora eu sou a segunda menina que ficou mesmo na equipe de competição. Eu não pretendo sair nem tão cedo. Um dos pré-requisitos para fazer parte do projeto Nocaute é estar matriculada em escola pública. Segundo o professor, além disso, é preciso ser disciplinado. E o boxe ajuda muito nesse sentido e minimiza o estresse e a ansiedade de todos eles. O início foi um pouco complicado, porque a gente tem uma demanda grande. A gente tem hoje 38 meninos no projeto. Aí a gente teve que se adaptar, a gente reduziu. Hoje a gente está trabalhando com uma turma de 30% da capacidade que a gente atendia, mas aos pouquinhos a gente está driblando e está conseguindo caminhar. A gente tem vários casos aqui de adolescentes do projeto que chegaram para a gente com um índice alto de ansiedade. A gente tem até dois psicólogos no projeto que batem de frente todos os dias com essa questão da ansiedade e outros traumas que os adolescentes desenvolvem. Interessados em saber mais sobre o projeto, devem entrar em contato pelo Instagram arroba projetonocaute ou arroba escola de boxe e união. Professor Manuel Messias, parabéns pelo projeto extremamente sugestivo no Nocaute. É isso aí, trabalhar inclusão é sempre importante e formar grandes campeões para defender o nosso estado. Esporte Campeão, oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Arte Cores, Impressão Digital, ONJ, Nada Pode Parar Seu Sonho. E Santa Juliana, a que melhor qualifica. Gente, ficamos com mais um Esporte Campeão. Espero que vocês tenham gostado da seleção de 2021 em todos os nossos quadros na retrospectiva. Viu, valeu? Ficamos agora com mais um Esporte Campeão. Espero que todos tenham gostado de fato. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, excelente final de semana. Fui! Então, antes da... Posso cortar? Pode, não pode. Você já corta, né? Eu vou fazer a mesma coisa, né? Não, a gente começa de novo. Certo.